salve salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana aí para os senhores vamos falar aí de Inter e São Paulo sobre o Orelha, vamos começar pelo Inter pô, o cara mandou uma mensagem pra mim, falou, pô, você fala muito do Grêmio, você fala assim pro Grêmio não, cara, porque geralmente time em crise dá mais notícia, né, aquela coisa você vê vazamento em time que tá ganhando, você não vê, vazamento em time que tá pé dentro, tá se fudendo a realidade é essa, mas só uma notícia aqui interessante do Inter eu queria comentar, é, tá aqui, chance de vaga Libertadores do Inter cai após empate, cara você vê aqui a classificação, o Inter tá em oitavo com 33 pontos, um jogo a menos do Fortaleza que tá com 39 e tá no G4, né, cara, vai ser G6, né, pra fazer grupos da Libertadores Flamengo e Inter, a gente deve ganhar, deve ganhar, um dos dois deve ganhar Libertadores e a Copa do Brasil, cara, dificilmente o título vai sair de Flamengo e Atlético Mineiro então o Fortaleza, se for campeão da Copa do Brasil, tá no G4, o Atlético Paranaense é o time que tá aqui também perto, então, pra se classificar diretamente pra Libertadores é, dependente de fase de grupos ou mata-mata, é, o Inter vai classificar, só se for um desastre natural, por quê? O Inter só tem o Brasileirão no calendário, é, eu acho que tá com um elenco um pouco mais saudável, né, o Bosquilho voltou, o Guerreiro, não fala mais nada não porque eu sou flamenguista, flamenguista se conhece muito bem o Guerreiro e eu falo do Brasil do Inter, não se iludam, não se iludam com o Guerreiro, enfim, vamos lá, é, e tipo, muito dificilmente o Inter não vai se classificar pra Libertadores, agora G4, vamos, vamos, vamos partir do seguinte suposto, o Inter quer chegar no G4, premiação, dinheiro, tudo isso envolve, né, vai agora pegar a Chapecoense em casa, tem que ganhar, Chapecoense, ah, mas Chapecoense, tô com o líder em casa, mas velho, é o Inter com torcida no Beira Rio, cara, três pontos, né, então, enfim, né, agora vamos ver aqui o calendário, o Inter pega Chapecoense e América Mineira em casa, se fizer seis pontos, já vai pra trinta e nove, com o jogo a menos o Fortaleza, eu acho, né, se até lá o Fortaleza compensa, acho que não, aí tem um jogo complicado, tem três jogos bem complicados, Palmeiras fora, Palmeiras ainda pode, o Palmeiras meio que largou de mão do Brasileiro, apesar de estar em terceiro, pode ser um jogo que o Inter, pelas circunstâncias, pode se aproveitar, mas não deixa ser um jogo complicado, Palmeiras no Allianz Parque, pega o Bragantino que também vai estar brigando por posição de cima, aquela coisa, Atlético Paranaense e Bragantino, eles têm que manter ainda a pólice de seguros, né, em dia, porque se der merda na Sul-Americana, e aí, né, a pólice, o Atlético Paranaense foi lá e jogou com muita vontade contra o Atlético o Atlético Paranaense e jogou fora, ou seja, eles sabem, tem que manter a pólice de seguro em dia, pagamento em dia, né, aí depois tem o Corinthians em casa, que também vai estar brigando por essas posições de G4, ou seja, o Internacional, para ele ter uma certa tranquilidade, ele tem que ganhar de Chapecoense e América Mineiro, e eu acho que de Palmeiras, Bragantino e Corinthians, ele fizer até cinco pontos, não é tão ruim, não é tão ruim, claro, se fizer seis, melhor sete ou nove, né, aí depois, São Paulo fora, provavelmente brigando por rebaixamento, Grêmio em casa, esse jogo aqui pode ser um jogo bem legal para o Inter, pode ser um jogo que o Inter pode ficar no G4 e afundar o rival, aí depois pega a Juventude, que é clássico estadual, depois pega o Atlético Paranaense em casa e o Cuiabá fora de casa. Cara, o Inter tem um calendário bem chato, bem chato, eu acho que o jogo mais fácil do Inter agora é o próximo, né, depois o América Mineiro, o time que está melhorando, Palmeiras, Bragantino e Corinthians, ou seja, o Inter tem muito, muito jogo com times que vão brigar com ele lá por cima, o Inter tem um calendário bem chato, e eu acho que tem um jogo contra o Flamengo, que eu acho que ainda está para marcar, se eu não estou enganado, já jogou dois jogos com o Flamengo? Já? Paracanã? Eu acho que ainda tem um jogo para marcar contra o Flamengo ainda, deixa eu ver aqui, o Inter tem 23 jogos, né, então 5, 28, 28 mais 5, 33, tem mais jogo para marcar, tem mais jogo para marcar, ah não, esse aqui ainda, porra Bruno. Aí Flamengo em casa, Fluminense fora, Santos em casa, aí o Bragantino fora de novo. Cara, o calendário do Inter é um calendário bem chato, tá? Tem time aqui da fase de cima que vai pegar calendários melhores aí. Cara, esse Brasileirão aí, pelo nível de equilíbrio, cara, se liga, tirando o Atlético Mineiro que disparou, e o Flamengo que pode disparar, porque tem dois jogos a menos, ainda tem um confronto direto com o Atlético Mineiro, Palmeiras 39, Fortaleza 39, Corinthians 37, 35, 33, 33, 32, 30, 30, cara, tá muito equilibrado, velho, tá muito, cara, o que separa o segundo do décimo segundo é nove pontos, e cara, faltando praticamente um turno inteiro ainda, tá muito equilibrado, só que é equilibrado para baixo, né, pouca gente está jogando um futebol muito bom, né, mas cara, eu acho que o Inter, cara, vai suar um pouco, mas eu acho que consegue, eu acho que o Inter vai para a Libertadores, se é G4 ou não, só o tempo nos girar, mas o calendário do Inter é bem chatinho, por isso que eu acho que se perder ponto contra a Chapecoense, vai dar uma desanimada, por quê, porra, perder ponto Chapecoense, nosso calendário é complicado, tipo assim, vai que o América Mineiro ganha, o Cuiabá, o Cuiabá, eu falei, o time chato, um desses três times aqui ganha estima, pode complicar o Inter, eu acho que o Inter não pode nem sonhar em ficar falando da Libertadores, né, como eu falo, né, faturamento, né, tudo mais, vamos falar agora de Orejuela e São Paulo, cara, quando tem um vídeo no canal falando sobre o Orejuela, é, quando o São Paulo contratou ele, eu achei uma boa contratação, por quê? O Orejuela é um cara muito mais ofensivo que defensivo, defensivo ele deixa muito buraco, por esquema de três zagueiros, eu achava que ele cai como uma luva e ele é bom jogador, cara, quem já viu ele na época de jogar na Colômbia, quando ele foi pro Ajax, na época do Cruzeiro, do Grêmio, ele fez bons jogos, ele sabe ser uma ala de apoio, ele sabe atacar, só que tipo, foi marcado, pouca sequência, muita lesão, eu acho que o 3-5-2 do Crespo, quando eu gosto de falar, é um 3-5-2 meio sem vida, e eu acho que o 3-5-2 do Crespo, os alas, são muito mais pra marcar do que pra apoiar, ele depende muito mais daquele miolo, do meio aí de criação pra agredir o time adversário, os alas, por exemplo, o Reinaldo, é um cara que eu acho que devia participar mais, essa ala direita com o Daniel Alves, Galeano, Igor Vinícius, sempre foi mais uma ala direita, muito mais pra marcar, porque o Daniel Alves jogou muito pouco de ala direita, o Petit tem uma noção mais ou menos que o Crespo queria com aquela ala direita, que eu acho que o Orejuela era o cara, eu pensava que, eu acho que o Crespo vai liberar mais ele, porque você tem 3 zagueiros, você espalha um pouco mais, você tem o Luan que pode dar uma cobertura, né, e tipo, e nunca, o Orejuela nunca vingou, e eu acho que tipo assim, a culpa é 100% do Crespo? Não, o Orejuela teve partidas que ele jogou muito mal, que ele não parece estar muito interessado, muitas lesões, né, claro, aí as lesões podem ser também culpa do time, ninguém sabe, eu acho leviando julgar isso, ah, é culpa do jogador, é culpa do clube, a gente não tá lá convivendo pra saber, né, a gente tem certa noção, mas, né, aí o empresário aqui, o Vinícius Prats, criticou o Enam Crespo pela falta de oportunidades, mas cara, ele tava machucado até um tempo atrás ainda, não? Eu acho. Existe algum fator que explique o seu... aqui, aí o Crespo tá queimando o jogador, queimou o patrimônio do clube, o São Paulo fez investimentos, uns poucos o São Paulo comprou, né, e o Crespo arquivou ele, parece que o cara falou que, que tipo, é, que, ó, em seu material de imprensa, o São Paulo informou que o jogador ficou fazendo a partida pra aprimorar a forma física, após se recuperar já lesão no músculo posterior e na esquerda. Cara, aí eu, pra esse jogo em si do Santos, eu vou concordar com o Crespo, por quê? Um cara voltando de lesão, sem muito ritmo de jogo, você vai jogar com uma linha de quatro, não é aquela mais aquela linha de cinco, pra proteger ele, ele não tá 100% pra fazer o vai e volta. Cara, eu acho que ele ia comprometer, contra um time rápido que é o Santos, Marcos Guilherme, Marinho, né, os caras que puxam muito contra-ataque, que era óbvio que o cara, ele ia jogar assim, eu concordei com a opção de não colocar ele, eu acho que o Orelha, pra voltar, ele tem que ser naquele esquema de três arreiros, mas agora que o esquema de quatro atacantes ali, o quatro atacantes, né, Marquinho, Ciccone, Luciano, Caleri, parece que o time deu uma melhorada, que o primeiro tempo contra o Santos foi muito bom, eu assisti o primeiro tempo, não vi o segundo, só assisti o primeiro. Primeiro tempo de São Paulo foi muito bom, apesar do empate, eu acho que ele ia ter saído ganhando o jogo, eu acho que ele vai manter a linha de quatro, e com a linha de quatro, eu não sei se o Orelha vai ser uma boa opção, talvez com a linha de quatro ele jogar, mas com o Luan muito preso pra cobrir ele, talvez funcione, mas ele é um lateral muito mais ofensivo que defensivo, o esquema do treinador tem que ser pra quê? Pra colocar ele na posição que ele possa ter sucesso, ou seja, que ele suba, que ele tenha uma liberdade, e que nas costas dele não fique tão desprotegido. Enfim, essa situação do Orelha aí, eu acho que tem culpa pra dividir pra todo mundo, um pouco do Chris, que não dá muita chance, culpa dele que não ficou saudável, culpa do departamento de fisioterapia que não deixou o cara 100% saudável, culpa, cara, tem culpa pra todo mundo aí, ninguém é santo. Enfim, galera, tamo junto, é nóis, valeu, falou, abraço, bom final de semana.